Música Olá mamãe, olá papai Hoje a Tia Mônica vai contar uma outra história para vocês Dinho, o gato comilão O Dinho é um gato fofão Que só pensa em comer sardinhas, tomar leite E dormir em cima do muro da casa onde ele mora Enquanto o Dinho tentava dormir Seu vizinho Buki, o cachorro, não parava de latir Incomodando o sono do gato comilão Um dia, enquanto o Dinho tirava um sono O danado do cão latiu tão alto Que o bicho assustado caiu do muro Desesperado ele tentou subir e nada Pisando com todo cuidado Muito assustado Dinho percebeu que Buki não viu nada E resolveu averiguar onde estava o cão Dinho descobriu que o senhor encrenca, o Buki, estava dormindo E sabe aonde? Ele estava dormindo em cima da sua casinha Enfim, Dinho voltou para o seu muro E lá sonhou com a próxima refeição Agora a Tia Mônica vai deixar duas perguntinhas Para vocês responderem aí na sua casa Eu quero saber como é o nome do gato Essa é a nossa primeira pergunta E quais são os alimentos que esse gatinho aqui da nossa história Gostava de se alimentar Então você responde aí para a Tia Mônica, certo? Então essa foi a nossa história de hoje Um beijo e até mais! Tia Mônica